Duras punições, violações contínuas, gravidez forçada, separação dos familiares. A vida para homens e mulheres nas fazendas de senhores feudais teve capítulos tristes e deploráveis e continuam a chocar gerações. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar fatos terríveis sobre fazendas de senhores feudais durante a escravidão. Então eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Ser mulher e estar era uma péssima combinação. As mulheres nunca estavam a salvo de senhores pervertidos. Os senhores as forçavam a muitas cevagerias carnais. Eles se revezavam com seus filhos, irmãos e outros conhecidos para violá-las. Suas razões variavam de desejo lascivo a atos de punição. Muitas vezes alegavam que estavam fazendo um favor às mulheres negras, ao salvá-las de ter relações com homens negros que eram considerados animalescos e brutais. Algumas mulheres, conhecidas pelo estereótipo de mamis, trabalhavam nas casas de seus senhores e não nos campos. Mas isso certamente não facilitou suas vidas. Essas mulheres que trabalhavam nas casas dos senhores costumavam se vestir com roupas muito mais bonitas, mas não por gentileza ou respeito. Era esperado que fossem muito afetuosas e íntimas com seus donos, mais do que os outros indivíduos da propriedade. Se elas resistissem a qualquer avanço íntimo, poderiam ser submetidas a punições incrivelmente severas, como agressão ou violação. Um grupo de mulheres recebeu o nome de Jezabels por seus proprietários. Essas mulheres eram consideradas pelos senhores ainda mais promíscuas do que as outras mulheres negras, e muitas vezes eram submetidas a abusos várias vezes ao longo do dia. Enquanto esses grupos de mulheres eram forçadas a ter relações com os senhores, eles insistiam que era culpa delas próprias por serem tão promíscuas. Os homens não estavam a salvo do abuso de senhores e seus filhos. Alguns homens eram comprados apenas pelo tamanho dos genitais, e muitas vezes eram violados por seus proprietários e às vezes até pelas esposas dos senhores. Os homens também eram forçados a ter relações com as mulheres, mas eles eram testados fisicamente antes de serem colocados em uma sala com mulheres jovens para acasalar e produzir bebês fortes. Se não pudessem ter filhos, eram cruelmente castrados. A taxa de mortalidade naquela época era muito alta. Assim, os proprietários muitas vezes forçavam as mulheres a terem filhos mesmo com a idade de 13 anos. Era uma obrigação elas começarem a ter filhos nessa idade muito jovem para reabastecer o estoque de trabalhadores forçados. Esperava-se que aos 20 anos já tivessem 4 ou 5 filhos. E se as mulheres pudessem corresponder à expectativa, havia uma falsa promessa de que poderiam ser libertadas. As mulheres não eram consideradas apenas ferramentas para realizar o trabalho. Também eram consideradas reprodutoras capazes de produzir mais ferramentas para o trabalho. Os senhores engravidavam propositalmente as mulheres para que pudessem ter mais trabalhadores disponíveis para trabalhar nos campos, permitindo-lhes conquistar mais bens. Os senhores normalmente recusavam-se a reconhecer a paternidade. Os filhos gerados também eram mais propensos a serem submetidos a maus tratos pelas esposas, que muitas vezes viam esses filhos como um lembrete da infidelidade de seus maridos. Além dos filhos serem submetidos a abusos por esposas descontentes, as mães também eram punidas. A primeira-dama da fazenda culpava as mulheres por supostamente tentar seus maridos e seduzi-los. Isso era recorrente para muitas mulheres negras rotuladas como Jezabels. Da mesma forma que as mulheres, esperava-se que os homens saudáveis começassem a produzir filhos ainda muito jovens. Eles eram inspecionados pela primeira vez para atestar se podiam se reproduzir. Esperava-se que jovens do sexo masculino engravidassem pelo menos 12 mulheres em um período de 5 anos. E de acordo com a narrativa dos próprios escravidos, um homem chamado Bert conseguiu gerar mais de 200 filhos ao longo de sua vida. As mulheres que não cooperavam com seus donos para gerar filhos para eles eram submetidas a vários castigos. Estes incluíam a separação de sua família, agressão física, e se uma mulher não tinha ou não podia ter filhos, o resultado eram duras condições de trabalho. Essas faziam o mesmo trabalho no nível dos homens e não recebiam quaisquer recompensas que eram dadas às mulheres que tiveram filhos. Se uma mulher na fazenda era muito bonita, significava que receberia um tratamento melhor do que as outras. As mulheres que eram obrigadas a gerar filhos para seus donos recebiam privilégios. Estes incluíam presentes, roupas extras, não recebiam tratamentos severos e tinham a promessa de liberdade. Os senhores às vezes separavam os casais e exigiam que escolhessem novos parceiros. Uma esposa nunca poderia ser fiel ao seu marido. A maioria dos proprietários exigia que as mulheres casadas tivessem casos com outros homens, a fim de encontrar os casais mais apropriados para produzir filhos fortes e saudáveis. Os senhores organizavam festas selvagens regadas a bebidas e atividades carnais indiscriminadas entre os escravos da fazenda. Esta foi uma forma de proporcionar entretenimento para os amigos dos senhores que assistiam a tudo e podiam participar dos atos se assim quisessem. Enquanto alguns proprietários abandonaram os filhos que geraram com as mulheres da fazenda, nem todos o fizeram. Alguns deram a seus filhos educação e dinheiro. Mas alguns os mantiveram para seus próprios benefícios. Eles passaram a ter mais filhos com suas filhas e também tinham relações com seus filhos. Até o final do século XVIII, ter como propriedade um ser humano era amplamente comum em todo o mundo. As leis foram alteradas para tê-los como objetos e não como pessoas. Os proprietários usaram fontes antigas para fundamentar o fato de que um ser humano poderia possuir outro ser humano e que nada iria mudar. Assim foram os fatos terríveis ocorridos em fazendas feudais. Um dos piores atos contra a humanidade. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!